Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poemas lá na vida É um brinquedo Ao som do samba, dança até o amorelo Eu já chamei